Música Estamos novamente aqui no Travessão do Frigorífico do Peixe. Semana passada a nossa equipe de reportagem veio aqui ouvir os moradores, porque estava difícil transitar aqui nesse Travessão. E parece que a prefeitura veio aqui depois que a nossa equipe de reportagem esteve aqui falando da situação. Não, Terezinha, melhorou a situação, parece que deram uma limpada aqui. Melhorou bastante, sim, graças a Deus está bem melhor o trânsito aqui, né? O ônibus está fazendo o que deve fazer, né? A linha certa. Aquele bueiro que você citou na reportagem passada, provavelmente continua do mesmo jeito. Se chover, vão ficar isolados novamente. Com certeza, se vocês não trocar manilha daquilo ali que nós referimos esses dias, né? Se não trocar, vai ficar do mesmo jeito. A água vai vir e vai ficar isolada. Passar água na canela, ou ter água na cintura, já aconteceu isso comigo. Já tive que fazer isso, né? Ariscando ali, não sabia como estava a situação por baixo. Mas a gente teve que passar ali, a alternativa era ali. E se não fazer ali um serviço bem feito, vai sofrer de novo consequência ali, sim. Foi feito um trabalho paliativo aqui no Travessão do Frigorífico do Peixe. Como a dona Terezinha falou aqui, moradora, inclusive tem outros moradores aqui. A situação não foi feita, aquele trabalho para durar. Então, a preocupação deles é o quê? Que venham as primeiras chuvas e voltem a acontecer como estava antes. Difícil de trafegar aqui pelo Travessão do Frigorífico do Peixe. Cleito Cardoso, para o jornalismo do Rulim Notícias. Cleito Cardoso, para o jornalismo do Peixe.